Fábrica Verde apresenta Bicudo O que é bicudo? Se os olhos fossem grandes, seria olhudo. Como tem o bico avantajado, é bicudo. Um passarinho típico da América do Sul, de timbre bem metálico. Um verdadeiro garganta de aço que usa o canto pra chamar a atenção das fêmeas. E quem disse que dois bicudos não se beijam, hein? Mas tanta felicidade está ameaçada. O bicudo corre o risco de extinção, principalmente pela captura ilegal. Seu canto é muito valorizado. Pra ganhar ainda mais, os criadores casam o bicudo com o curió, que gera o bicurió. Cruzamentos assim provocam a perda das características originais da ave e ameaçam a sobrevivência da espécie. Não é pra todo mundo ficar bicudo? Então vamos abrir o bico e denunciar os criadores ilegais. Legenda Adriana Zanotto